A partir de 1 de Fevereiro de 2016, as transferências monetárias passam a ser realizadas através de referência a IBAN em vez de o Nib. Esta regra surge na migração para a área única de pagamentos em euros, CEPA, em que o IBAN passa a ser o único identificador da conta bancária. As entidades bancárias ativaram a conversão automática de Nib para IBAN, ou seja, ao fazer uma transferência do seu banco para outra conta, automaticamente já tem o prefixo PT50. Não deverá preocupar-se, mas verifique se tem realmente esse prefixo de Portugal, PT50. Se não tiver, deverá colocar. No caso de utilizar os favoritos ou número de contas frequentes, também à partida deverá ser feita a conversão automática. No entanto, deverá verificar se efetivamente tem esse prefixo PT50. No entanto, deverá verificar algumas ferramentas de comunicação que já utiliza habitualmente, onde tinha o seu Nib anunciado. Provavelmente no seu website, no seu software online de faturação, onde na fatura é normal vir o Nib para proceder à transferência, deverá passar então para o IBAN, bem como na sua loja online, quando envia o e-mail automático para o cliente efetuar o pagamento através da transferência bancária. Por exemplo, para quem utiliza o WordPress, com o WooCommerce, que é o sistema de loja online, deverá atualizar o seu Nib para o seu IBAN e deverá ainda pensar se existem outros meios online onde está ou estava a comunicar o Nib para atualizar para o IBAN. E assim o IBAN passa a ser a única referência à sua conta bancária para fazer pagamentos em Portugal ou para fora de Portugal.